Hoje nós teremos o prazer de entrevistar aqui uma pessoa que tem muita história para contar. Seu nome é Benito, é uma pessoa muito querida aqui na cidade de Leodora. Ele tem um apenido todo especial, é o bacana da terra. O apenido dele é bacana. Então, Benito tem assim muitas histórias em sua vida que pode servir de exemplo a nós todos. É uma pessoa que sofreu pra danar. Inclusive, é tanto sofrimento que a gente chega até a rir do sofrimento dele. Então, eu vou passar pra vocês agora a pessoa, a pessoa de Benito, uma pessoa especial, realmente. É com você, Benito. É comigo mesmo, pode deixar. Eu vou contar pra vocês a história minha aí, hein? Vou começar de Carmo da Cachoeira. Carmo da Cachoeira é uma cidadezinha aqui em Minas Gerais, que eu fui morar lá, era padeiro. E eu trabalhando, trabalhando e passando fome, passando fome. Falei, é possível. Um dia não tinha nada pra pôr na panela pra fazer, pra pros irmãos comerem, pra mãe. Achei um pé de chuchu lá e comecei a comer chuchu. É chuchu cedo, chuchu à tarde. Caramba! De verdade. Chuchu cedo, chuchu à tarde. Viradinho de chuchu. Quando arrumava, ganhava do vizinho um pouquinho de farinha. Fazia um viradinho de chuchu. Outra hora era chuchu puro. Meu Deus! Então, fazer o quê, né? Aí, pareceu um parque de diversão e levou nós pra lá. Sim. Com isso. Aí viemos para Paraguaçu. Paraguaçu, fazendo um espetáculo lá, que tinha um cirquinho dentro do parque. Fazendo um espetáculo lá e tal, tal. Mas ganhava muito pouco. Eles também estavam passando fome também. Sim. Aí o que acontece? Aí eu comei uma banca de jogo e fui bancar o jogo, um tal jogo 54. 54. E mandei, peguei um companheiro meu. Eu conheço o jogo 51. É 54. Tem o 51 e 54. Isso eu não conheço. Então, o que acontece? 54 com novos dados. Aí, jogando um 54 lá e tal. Aí o rapaz falou assim, eu gosto aquele joguinho de bilhetinho. Eu falei, então vamos jogar daqui, ele é melhor. Passei para o pano. Pano 60. Pano macarrão, queixada. Macarrão. Aí, mandei um rapaz na rua buscar um loque lá, né? Aí ele foi, loque. O que que é loque? Loque é gente bobo. Mandei o rapaz e ele jogar. Otário. O loque jogar, ele jogava, o espetalhão jogava e o outro incentivava o outro, né? Sim, sim. Aí o rapaz começou a jogar, jogar, jogar. E eu deixava ele ganhar, deixava ele ganhar. Na hora, pegava, na hora, dá a metade do pano para ele. Aham. Aí partiu o pano, para você ganhar essa parte lá. Essa parte de cá é minha. E dá uma aproximação para ele. E ele foi e perdeu. E o, bom, foi embora bravo xingando. Foi um bravo xingando. De repente, mandei ele buscar um outro lá. E aí ele trouxe um rapaz a cavalo, puxando o cavalo. E o rapaz acabou perdendo até o cavalo para mim. Oh, caramba! Aí o rapaz desmaiou. É. Desmaiou, perdeu tudo. Meu Deus. Perdeu o dinheiro e o cavalo também, né? Ele desmaiou lá. O rapaz tocou logo na cara dele. Ele voltou. Ele foi da parte de mim. Que isso? Aí ele foi da parte de mim. Aí veio a polícia e, pô, tomou o pano de mim e levou para a cadeia. Aí o que eu fiz? As meninas começaram a chorar muito. As meninas lá, né? As irmãs. Sim. Tinha uma irmãzinha que era tudo malandro, né? Tudo bem de malandro, né? Aí já começou a chorar para o delegado tirar ele da cadeia. O delegado foi enfiesando com a criança, chorando, chorando. Porque sorte de homem aí, manda ele embora. Sorte de homem. Para você ver livre da criança? Para você ficar livre, ficar livre da criança, mandou ele embora. Liberou, liberou bacana. Liberou.